Vai lá, vamos ver, né? Hoje vou sair de casa, não vou mais sofrer Chega de ficar pensando em você Eu vou dar pt, dançar, beijar na boca Na verdade o coração ainda está doendo Metade de mim ainda está sofrendo E a outra metade só pensando em pingar Por isso eu resolvi, vou dar um barça De excluir do WhatsApp e não correr atrás Podem falar que eu tô beijando a lona Pra me cantuar Então traz outra garrafa de 50 e outra de jamel Tô bebendo na botina, eu bebo no chapéu Eu tô sofrendo, eu tô roendo, eu tô no porta-bota Então traz outra garrafa de 50 e outra de jamel Tô bebendo na botina, eu bebo no chapéu Eu não quero nem saber quem tá pagando a conta Se eu não lembrar de nada, amanhã você me conta Hoje vou sair de casa, não vou mais sofrer Chega de ficar pensando em você Eu vou tapeter, dançar, beijar na boca Na verdade o coração ainda está doendo Metade de mim ainda está sofrendo E a outra metade só pensando em pingar Por isso eu resolvi, vou dar um barça De excluir do WhatsApp e não correr atrás Podem falar que eu tô beijando a lona Pra mim tanto faz Eita